Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osso e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de reflexões para o canal. E galera, esse quadro aqui é um quadro que eu faço, né, a cada 15 dias mais ou menos, para trazer um videozinho para a gente pensar sobre algo. Eu já falei sobre diversos assuntos e em todos eles, galera, eu não quis impor uma verdade. Eu não quero que vocês tomem esse vídeo como eu ser uma pessoa arrogante que acha que eu sei tudo e o resto está errado. Não, é bem pelo contrário. Eu estou aqui para falar o pouco que eu sei, que eu sei que eu sei muito pouco ainda sobre as coisas e para a gente conversar sobre isso, para debatermos e não discutirmos que seria basicamente uma briga, né? Basicamente, cada um vai dar a sua opinião e a gente vai pensar a respeito disso. Então, galera, o objetivo desse vídeo aqui não é desmentir a sua crença, não é desmentir a sua religião, não é ofender o que você acredita ou ofender outras pessoas, não é para nada disso. Se eu ofender você em algum momento, nesse vídeo, eu já peço desculpas para você. Não é a minha intenção, tá? Ofender ninguém, eu estou aqui só para falar o pouco que eu sei e para a gente conversar, que eu acho que cada um expõe o seu ponto de vista diferente assim que a gente vai crescendo, né? Bom, esse vídeo aqui também, então, está com a licença liberada. Você pode colocar no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, sei lá, no seu canal do YouTube, onde você quiser. Ele está na licença do YouTube que se chama Creative Commons, ou seja, cada um pode pegar o conteúdo que está aqui e criar coisas novas com ele, tá? E, galera, hoje nós vamos falar, então, sobre um tema que intriga bastante gente, né? Muitos ainda se perguntam a resposta para esse tema. E o tema é a missão de Jesus, ou o que Jesus veio fazer na Terra. Bom, esse vídeo aqui, a gente não vai falar nada de supérfluo, digamos assim. Nós não vamos falar se Jesus tinha um irmão ou tinha três, se Jesus nasceu de Maria, do corpo, da modo como nós nascemos também, ou nasceu por uma concepção de Espírito Santo. sobre se ele nasceu em Belém, ou em Jerusalém, ou em Nazaré, não faz diferença, tá? Tudo isso é supérfluo, galera. Não importa com quem Jesus viveu, onde Jesus viveu, como ele se parecia, se era homem, se era mulher, se tinha cabelo preto, se tinha cabelo marrom, se tinha cabelo loiro, isso não faz diferença, pessoal. O importante é a mensagem que ele deixou. Bom, eu vou falar um pouco sobre a crença popular, sobre a missão de Jesus na Terra, né? Que, basicamente, seria a base da Igreja Católica, me perdoem se eu estiver errado, tá? Mas eu acredito que essa seja uma das bases, que seria a crucificação de Jesus, né? Basicamente, se diz que Jesus veio até a Terra para morrer, para, por nós, na cruz, e nos redimir, nos salvar dos nossos pecados. Basicamente, o que dizem é que Jesus veio e, com ele morrendo na cruz, todos os nossos pecados, ou seja, os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas ações negativas, estão perdoadas. Só que, na verdade, isso não faz muito sentido, baseado no que Jesus disse. Jesus passou os três anos que ele teve, dos 30 aos 33, né? Que ele fez pregações, falando sobre a doutrina dele, que era a doutrina do amor. Ele veio para ensinar que nós tínhamos que seguir o maior mandamento. O maior mandamento, que as pessoas dizem que é amar Deus acima de todas as coisas, e o próximo, como a ti mesmo, né? Ele veio para ensinar isso, para nós fazermos o bem, nos tornarmos pessoas melhores, não desejarmos o mal do próximo, fazermos caridade. Agora, se ele passou o tempo de existência dele, né? Que ele tinha condições de pregar falando disso, Então, por que ele teria falado tudo isso se a morte dele exime todo mundo de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade? Porque não faz sentido, cara. Como é que a morte de Jesus, que era um filho de Deus como nós, afinal ele chamava todos de irmãos, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus e ele também, como é que a morte de um irmão nosso, um irmão muito mais iluminado, poderia, tipo, isentar a gente de responsabilidade? Não faz sentido, porque senão fica muito cômodo, né galera? Tipo, eu vou lá e eu roubo uma pessoa. Ah, mas eu vou pedir perdão a Deus e não tem problema, porque Jesus morreu na cruz para me redimir dos meus pecados, então eu estou perdoado. E a pessoa que você roubou? E o mal que você praticou? Será que faz sentido ser tão fácil assim? Eu vou lá e eu desvio dinheiro de verba pública. Ah, mas agora eu me arrependi, eu vou pedir perdão a Deus e Jesus morreu, e por isso não tem problema. Cara, eu acho que o que a gente deve prestar atenção na missão de Jesus não é nos milagres que ele fez, ou em como ele morreu, ou que ele ressuscitou, e etc e tal. Mas no que ele disse, Jesus nos trouxe o código moral mais perfeito da Terra. Jesus foi o maior dos mestres que já passou pela Terra. houveram outros que foram menores que ele, mas ainda assim foram mestres. Nós tivemos Moisés, Buda, Krishna, Gandhi, São Francisco de Assis, todos esses foram professores também. Mas nenhum professor foi tão exímio, foi tão elevado quanto Jesus. Jesus nos trouxe um roteiro para a gente seguir. Seguindo esse roteiro, nós encontraríamos a verdadeira felicidade. Nós iríamos encontrar a verdade, iríamos encontrar a força do amor, que é o maior poder do universo. O amor é o maior poder do universo. Isso que Jesus nos ensinou. Então, basicamente, através das parábolas que Jesus passava, que eram parecendo histórias, né? Ele nos ensinou muita coisa. Até hoje, eu leio passagens do que Jesus falou, e cada dia eu entendo coisas novas, cada dia eu descubro mais sabedoria ali. E ele ensinou muito, muito mesmo. Cara, se a gente seguisse tudo o que Jesus falou, nós estaríamos, meu amigo, no paraíso na Terra. Sabe? Não haveria guerra, não haveria fome, não haveria miséria, não haveria inveja, não haveria violência. Sabe? Perfeito, cara. Jesus nos ensinou a amar o próximo. Jesus nos ensinou a não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem para nós. Jesus nos ensinou a não sermos egoístas, não sermos avarentos, gananciosos, não sermos orgulhosos, nós não sermos pessoas que só se importam com si mesmas e que fazem qualquer coisa para terem o que querem. Jesus nos ensinou que o caminho da verdadeira felicidade está em ajudar as outras pessoas, está em desenvolver amor por tudo e por todos. Assim como Jesus veio e amou todos os seres desse planeta, todos mesmo, ele quis ensinar que se a gente seguisse isso, nós estaríamos muito bem. Ele nos ensinou também que nós deveríamos trabalhar pelo nosso melhoramento para sermos pessoas melhores. Jesus nunca disse que nós deveríamos ficar em templos idolatrando imagens, sabe, louvando ao nosso pai e tudo mais. Se a gente fizesse isso, estava tudo bem. Não. Isso era acessório. Isso é o que os homens precisavam. Jesus não disse que nós encontraríamos Deus dentro do altar do nosso coração. Jesus nunca disse que nós precisaríamos buscar em todos os lugares. Jesus disse que com o nosso melhoramento nós passaríamos a sentir Deus. Porque Deus, galera, Ele está em todo lugar porque Deus é tudo. Deus é a força da vida que está em todos nós. Eu tenho uma chama de Deus dentro de mim, você tem uma chama dentro de você, os animaizinhos têm uma chama, sabe, Deus está em toda parte. E como é que a gente consegue se conectar a Deus com o amor. E essa foi a missão de Jesus, galera. Se Ele fez milagres ou se Ele não fez, se Ele pregou por 10, 15, 30, 3 ou 1 ano, isso não importa. O que importa é que Ele deixou um roteiro para a gente. E por que eu digo que Ele deixou um roteiro? Porque, galera, nós somos, como eu expliquei em outros vídeos para vocês, nós somos seres imortais, nós temos várias vidas, muitas vidas mesmo. E, na verdade, Jesus passou por muitas existências antes de chegar no nível que Ele chegou. Jesus chegou ao nível de anjo, de evolução, um anjo de amor. Nós ainda somos humanos, estamos em um patamar muito baixo, mas Jesus teve que passar por todos os processos que nós passamos. Ele teve que aprender pelo amor, pela dor, viveu em tudo quanto é lugar, já errou também, já fez mal para as outras pessoas. Isso há muito tempo atrás, milênios, mas fez. E é por isso que Ele teve compaixão com a gente. E é por isso que Jesus decidiu descer lá de onde Ele estava, que era um lugar muito melhor, a gente não consegue sequer imaginar a beleza do local onde Ele estava. Ele decidiu descer aqui para a Terra, que, para motivo de comparação, é como se fosse uma ave, mandorinha, que voava acima das nuvens e ela teve que vir num amassal e ficar coberta dessa gosma, desse piche. Da mesma forma que um pássaro que teve que deixar os céus para vir até um pântano, Jesus teve que sair de lá e vir aqui. E Ele veio porque Ele sabe que é difícil. Ele já cometeu os mesmos erros que a gente e é exatamente por isso que Ele sabia o que dizer e como ensinar. É por isso que Ele conhece o caminho, porque Ele já fez esse caminho. Nós estamos nele ainda. Jesus não disse que ninguém vai ir ao Pai a não ser através dEle, que Ele era o caminho, a verdade e a vida? Então, é porque Jesus já passou por tudo isso. Então, o roteiro que Ele traçou, galera, não tem erro. Sabe, não tem erro. se a gente seguir o que Ele falou e parar de dar tanto valor só para atos externos de fé, como por exemplo, ah, eu vou me ajoelhar, eu vou rezar aqui, eu vou fazer uma novena, ou eu vou fazer uma peregrinação, ou eu vou comprar uma estátua, ou sei lá, eu vou dar dinheiro para a caixinha da igreja, ou sei lá, eu vou botar a cabeça na frente do meu orixá. Se a gente parar de se preocupar tanto com esses rituais que nós criamos e nos preocuparmos mais em sermos seres com mais amor, fazendo mais bem, aí sim, galera, nós vamos estar seguindo o que Jesus falou. E o que eu estou dizendo aqui não é que tem problema você ir numa igreja, você fazer uma primeira comunhão, ou você ter um batismo, ou você ir no centro de umbanda, ou você ir no centro espírita vir numa palestra, isso não é problema, galera, eu só estou dizendo que o mais importante que Jesus nos deixou foi a mensagem de amor dEle. Vamos procurar entender isso um pouco melhor e vamos deixar de lado nossos conflitos, sabe? Eu vejo que hoje as pessoas se dividiram, nos dividimos como se fossem tribos, né? Esse aqui é católico, esse aqui é evangélico, esse aqui é umbandista, esse aqui é budista, esse aqui é espírita, mas pessoal, Jesus não falou que nós somos todos irmãos, por que que a gente se divide? Por que que você acha que você tem que impor o que você acredita no seu irmão e se ele não acreditar, ele é ruim, ele vai pro inferno, ele vai sofrer, ele não presta? Não é assim, galera, somos todos iguais e o amor une a gente, pessoal. Eu já tive em situações que eu não conseguia sintonizar com as conversas de outras pessoas, mas quando estávamos falando sobre assuntos bons, assuntos de paz, eu senti que todo mundo era conectado pelo amor. Então, Jesus nos disse que éramos todos iguais, que éramos todos irmãos, porque ele sabia que quando nós chegássemos na energia do amor, nós íamos perceber isso. Então, galera, esse foi o meu vídeo falando um pouco sobre a missão de Jesus. Tiveram várias coisas que eu não falei aqui, mas eu peço que vocês reflitam sobre isso e espero não ter me repetido demais, tá? Vamos tentar seguir um pouco o que Jesus falou, né? E vamos tentar, pelo menos, então, seguir a lei de ouro, né? Eu chamo essa da lei áurea de qualquer doutrina ou religião e filosofia também. qualquer uma tem uma lei como base, uma única lei. Fazei ao outro o que só gostaria que fizessem a ti mesmo. Ou seja, não faça às outras pessoas o que você não queria que fizessem com você. Se for uma coisa que você pensar que vai fazer com o seu irmão, se coloca no lugar. Pensa, eu gostaria que essa pessoa, se uma pessoa fizesse isso comigo? Se a resposta for não, então você não faz. Se a resposta for sim, você faz. É simples. Vamos pensar um pouco antes de fazer as coisas e vamos construir as nossas vidas não baseadas no dinheiro, na inveja, na fofoca, na maledicência, no rancor. Vamos construir as nossas vidas, vamos fazer a nossa estrada baseadas no amor. Porque somos todos irmãos. Bom, pessoal, isso aí, então. muito obrigado por terem me escutado. E vamos começar ali. Botem nos campos de comentários o que vocês acham, o que Jesus veio fazer aqui, quais foram os principais ensinamentos dele. Mas vamos conversar com educação, tá, galera? Ninguém precisa ofender os outros, ninguém precisa brigar. Vamos falar tranquilos e vamos conversar, porque isso é muito importante. Como eu disse, eu posso estar totalmente errado nesse vídeo, eu não sou o dono da verdade. Então eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler o seu comentário. vamos debater, mas vamos debater com respeito, ok? É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado e até mais. Fui!